Oi gente, tudo bem? Sabe aquele dia que o nosso cabelo tá precisando daquela hidratação do salão? Então, hoje eu vim compartilhar algumas dicas com vocês, alguns truques bem legais pra deixar o seu cabelo com aquele efeito Acabei de sair do salão. Vamos lá conferir? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? O primeiro passo é lavar bem o cabelo duas vezes com shampoo anti-resíduos E a função dele é remover todas as impurezas e resíduos do cabelo Ele abre também as cutículas pra poder receber e potencializar a hidratação E pra fazer essa hidratação a gente vai ter que sair do chuveiro E eu vou começar tirando o excesso de água dos meus cabelos com a toalha Pra essa hidratação eu escolhi usar a máscara Cresce Pelo da Boé Cosmetics Porque ela é uma máscara que hidrata bem, ela é bem completa E em breve vai sair resenha dessa linha aqui no canal E pra aplicar é super fácil, é só pegar mechas finas do cabelo E ir massageando bem, que é pro cabelo absorver o produto Em seguida é só pentear a mecha pra garantir a uniformidade do produto nos fios Música 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 E pra quem tá sem touca térmica Eu vou dar essa super dica que é usar o papel alumínio É só enrolar o papel alumínio no cabelo assim como eu tô fazendo Que vai dar uma super potencializada nessa hidratação Eu também gosto de dar uma aquecida nessa toca Nessa nossa toca de papel alumínio Então eu pego um secador e vou aquecendo ela um pouco Depois é só deixar o produto agir de 15 a 20 minutos Agora eu vou tirar minha toca térmica, super chique minha toca E vou enxaguar bem o cabelo Esse passo agora vocês vão fazer de dentro do chuveiro, tá? Eu só saí pra mostrar pra vocês Então depois de ter enxaguado bem a máscara Vocês vão tirar o excesso de água dos cabelos com a toalha novamente E aplicar o condicionador Então é só massagear bem e depois pentear com a escova ou com o pente Deixe o condicionador agir por uns 3 minutos E depois enxague bem Tire todos os resíduos, qualquer tipo de resíduo que possa ter de produto no seu cabelo E tá pronta a hidratação Eu gosto de finalizar meu cabelo com um secador Então eu aplico um protetor térmico antes Vocês já sabem como que eu faço escova no cabelo Porque tem um vídeo aqui no canal Mas eu vou deixar linkado aqui pra vocês Pra finalizar vocês podem aplicar um reparador de pontas Geralmente no salão, o cabeleireiro sempre aplica E esse é o resultado da hidratação do salão Gente, o efeito é maravilhoso A gente fica com aquela sensação que acabou de sair do salão de cabeleireiro mesmo É muito maravilhoso Façam aí na casa de vocês Gostaram dessas dicas? Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Comentar bastante aqui embaixo Se vocês querem mais vídeos como esse E se inscrevam aqui no canal Pra ficarem ligadas em todas as novidades Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau